Hey my friends, tudo bom com vocês? Eu vou gravar um vídeo para nós, tá? Na verdade, eu tô fazendo a linha Quero Ser Legal e trouxe essa touquinha aqui pra gravar Faz uma semana que eu não gravo vídeo E eu tô pegando aqui no blog da Nina as perguntas E vamos lá responder, senão vai demorar São 100 perguntas que ninguém pergunta, então vamos lá Você dorme com as portas do seu armário abertas ou fechadas? Aqui em casa eu não tenho armário ainda Então, pula Você leva embora os shampoos dos condicionadores de hotéis? A última vez que eu fiquei no hotel, eu não levei porque acho que não tinha Você dorme com o seu edredom dobrado pra dentro ou pra fora? Eu acho que quando é se dobrado pra dentro, é assim, sabe? Tipo, quando você tá com o pé, você joga o meu edredom pra baixo, assim Então é pra dentro Você já roubou uma placa na rua? Não Você gosta de usar post-it? Mais ou menos, assim, né? Aí tipo, é só pra ficar legal a folha e fazer anotação Mas no final de tudo eu sempre perco as anotações E os post-it porque eles acabam o call Você corta cupons, mas depois nunca usa? Essa tag é americana, então tem muitas coisas sobre cupons que eles utilizam lá Então não, eu não corto cupons Confere ser atacado por um urso ou por um enxame de abelha? Um enxame de abelha, é claro! Porque eu tenho... eu posso viver com um enxame de abelha Um urso, ele pode me dar uma patada assim, a frá! E me matar Você tem sardas? Não Você sorri para as fotos? Sim Assim Qual a sua maior neura? A parte do perfeccionismo Eu sou muito chato com isso Se você vai me dar alguma coisa para fazer por Photoshop Fazer uma apresentação Tem que estar tipo um quadradinho certo em um quadradinho Então isso incomoda muito na minha cabeça Você contou os seus passos enquanto você andava? Toda criança fazia Você já fez xixi na floresta? Não Mas já fez xixi não E quanto fazer cocô na floresta? Eu acho que eu nunca fui numa floresta Você dança mesmo sem não tiver música? Sim Eu invento música na cabeça ou faz barulho com a cabeça Você mastiga a caneta e seus lápis? Atualmente não, mas antes sim Quantas pessoas você já dormiu essa semana? Ninguém Qual o tamanho da sua cama? Grande Qual a sua música da semana? A música da semana é I still haven't found what I'm looking for Do you too? Mas eu... Eu ouvi do Glee primeiramente Aí tem assim I have run I have come Trace the walls This city walls I need to be with you But I still haven't found What I'm looking for Tá O que você acha de HomeSkillzão rosa? Normal Você ainda assiste desenhos animados? Sim, adoro Ben 10 Qual é o filme que menos gosta? Ah, eu não tenho um filme que menos gosta Ah, eu não gosto de Star Wars Eu falei que eu queria assistir Star Wars Mas eu não tenho desejo pra assistir Star Wars Onde você enterraria um tesouro escondido? Se você tivesse algum Na casa da minha avó O que você bebe com o jantar? Geralmente eu não bebo nada Eu bebo sempre após o jantar Porque eu não tô... Atualmente eu não bebo junto com comida Não é nada em particular Mas eu não bebo No que você mergulha um nugget de frango? Em ketchup ou mostarda Qual é a sua comida favorita? Eu sempre gosto de purê de batata e... Brócolis Eu adoro brócolis Eu amo brócolis Mas comida favorita? Deixa eu ver Ah, não sei Eu gosto de tudo Mas eu só não gosto de tomate Mas do resto eu gosto de tudo Quais filmes você poderia assistir várias vezes e continuar amando? De repente 30 Óbvio que eu sempre vou amar aquele filme Ou o Diabo Veste Prada Última pessoa que você beijou ou foi beijado? Eu não posso falar Alguma vez que você já foi escoteiro? Não Você posaria no... Ou para uma revista? Claro que não Quando foi a sua última vez que você escreveu uma carta para alguém em papel? Acho que a última vez foi para minha tia avó, Laurita Ela mora em São Paulo e eu escrevi para ela, mas faz muito tempo Você pode trocar o óleo de um carro? Sim Só me dá a instrução que eu troco Você já obteve uma multa? Graças a Deus, não Alguma vez você ficou sem gasolina? Não Tipo favorito de sanduíche? Eu gosto de hot dog Qual é a sua hora de dormir? Geralmente eu durmo uma hora da manhã Você é preguiçoso? Não Quando você era criança, o que você vestia para o dia das brujas? Geralmente, nas festinhas de curso de inglês, eu ia de vampiro Porque era a mais fácil, rápida e a mais barata Qual o seu signo astrológico chinês? É o cachorro Porque eu sou de 94 Quantos idiomas você fala? Três Você tem alguma assinatura de revistas? Não Quais são os melhores? Lego, Logs, Lincoln Eu acho que o Lego é melhor, apesar de que eu não gosto muito Meus amigos sempre tiveram essas coisas, mas eu nunca fui fã Eu nunca fui fã porque custava o olho de uma cara quando eu era criança Então meus pais nunca compraram isso, tá? Você é teimoso? Um pouco Quem é melhor, Faustão ou Silvio Santos? Silvio Santos Já assistiu alguma novela? Sim Você tem medo de altura? Tenho Mas adoraria pular de buggy jumping Você canta no carro? Com certeza Você canta no chuveiro? Com certeza Alguma vez usou uma arma? Não A última vez que você teve um retrato tirado por um fotógrafo Foi na semana retrasada que eu fui fotografar um casamento E a minha amiga Suálen tirou uma foto minha Mas eu era uma foto só de teste Você acha que os musicais são legais? Sim, eu queria sempre Eu sempre quis assistir um musica bem legal Natal é estressante? Mais ou menos Porque tem muita gente Nunca comeu um periogue? Não sei o que é isso Tipo de torta favorita de frango? O que você queria ser quando era criança? Arqueólogo Você acredita em fantasmas? Sim, acredito Já teve um sentimento de déjà vu? Vários Tomou uma vitamina diária? Estava tomando aquele verde de couve com maracujá Muito bom Usa chinelo? Sim Usa roupão de banho? Aqui eu não trouxe o meu, mas eu já usei Eu usava lá em casa O que você usa? Usa para a cama? Lançol Sei lá Coberto Primeiro show Gente, não sei Eu já fui em um show, dois Vamos colocar Vanessa Camargo Que eu já assisti o show da Vanessa Camargo Eu acho que eu já assisti Não sei Mas já assisti A Kelly Key já assisti Kelly Key Meu Deus Walmart Target ou Camargo? Eu acho que Walmart porque aqui em Curitiba tem Mas eu ainda não fui Nike ou Adidas? Nike Cheetos ou fritos? Acho que cheetos Amendoins ou sementes de girassol? Girassol Amendoim, né? Já ouviu falar do grupo do Tribinhas? Não Já teve aula de dança? Não Gostaria Existe uma profissão que você imagine fazer no seu futuro? Ah, não sei Tem muitas coisas Prefiro não falar Você consegue enrolar a sua língua? Arranho Você ganhou um concurso de soletração? Não Você já chorou porque estava feliz? Já Muitas vezes Possui algum disco de vinil? Não E uma vitrola? Muito menos Você utiliza incenso regularmente? Não Mas gostaria e vou adotar isso aqui em casa Já se apaixonou? Claro Quem você gostaria de ver em um show? Ah, é Beyoncé E Kate Perry Qual o último show que você viu? Ah, já respondi lá em cima Chá quente ou frio? Frio Chá ou café? Chá Açúcar ou adoçante? Açúcar Você sabe nadar bem? Sim Você consegue aprender a respiração sem segurar o nariz? Sim Você é paciente? Mais ou menos DJ ou banda em um casamento? Banda Já ganhou um concurso? Não Acho que não Já fez alguma cirurgia plástica? Não Quais são as melhores? Azeitonas pretas ou verdes? Verdes Você faz tricô ou crochê? Não Mas a minha mãe faz O melhor lugar para uma lareira? Se lareira for igual fogueira Eu acho que é na festa junina Mas se lareira for lareira Do jeito que eu estou pensando que é Então é melhor Um local fechado Onde você tem uma taça de vinho Pra você beber E ficar feliz E ficar meio grog Você já viajou fora do seu país? Não Nunca viajei ainda 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 Então qual é a sua matéria preferida no ensino médio? No ensino médio eu gostava muito de Inglês E educação física Você Esperneia até conseguir as coisas que eu quero? Então Antes Quando eu era pequeno Eu sempre quando eu queria alguma coisa Eu fazia bem assim Eu ficava emburrado Aí ficava no sofá bem assim E tipo Ficava fazendo barulho Porque meu pai sempre estava perto Então eu fazia esse barulho Meu Deus Essa light aqui Muito louca Você tem filhos? Não Você quer ter filhos? Não Qual a sua cor favorita? Cinza E você sente falta de uma coisa sua Da infância? Eu acho que a liberdade A falta do que fazer Eu acho que quando a gente tinha mais Não fazia nada Sabe? Era muito mais legal A última é Você inventa Pra quem viu no meu facebook No meu instagram Nos últimos dias Sabe que eu bebi 4 cervejas Eu tirei foto de 4 cervejas Então é Qual é a sua cerveja favorita? A minha escolhida Na última semana Foi a Bohemia Eu vou pegar ela pra vocês verem Olha a garrafinha A minha escolhida é essa aqui Bohemia 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 Então porque ela é uma cerveja gostosa E não Ao mesmo tempo não é muito Amarga E ela é bem docinha E eu gosto muito de cervejas E produtos docinhos Porque eu gosto Enfim É isso Acabou Então Hoje tá muita barulheira aqui Tá? Mas se você gostou Não se esqueça então De se inscrever aqui embaixo Se você gostou de tags Como essa Ficou enorme essa tag Mas eu vou dar umas cortadas Vai ser bem rapidinho, tá? Se você gostou de tags Como essa você me avisa aqui E aí você fala assim Quero mais tags Então deixa no comentário aqui embaixo As tags e tal Dá um joinha aí pra O Cristo Dá um joinha aí Porque ajuda na divulgação do vídeo E se inscreve no canal Estamos com acho que uns mil e... Quase mil trezentos e cinquenta Inscritos aqui no canal Então é muito legal A nossa família Está aumentando Uh! Gente, essa luz tá muito louca Então é isso, gente Muito obrigado por assistir Não se esqueça de visualizar todas as redes sociais Eu tô vivendo mais no Instagram do que em qualquer outra rede social Então é isso Um beijo forte E até mais Tchau! 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 Tchau!